E aí pessoal, o vídeo é o Promo, quem chegou e hoje eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Eu e o JV nós vamos sobreviver no mundo de Minecraft que é impossível de sobreviver Nós temos 3 objetivos pra fazer e temos 4 coisas atrapalhando a gente de fazer esse objetivo É basicamente isso o vídeo de hoje, eu espero que vocês curtam, se curtiu Não se esqueça de deixar muito like aí embaixo, que pelo like eu vou saber que vocês querem Outras vezes desse tipo de vídeo, com outros desafios, com outras coisas, com outras coisas atrapalhando Então deixa muito like pelo like que eu vou saber Comenta se acharam se acharam legal, engraçado, qualquer coisa, comenta se gostar de ler e vamos pro vídeo E começamos a batalha mortal entre eu e o Jatinha O... Gastão Não, não, mostrou, tava esperando alguma coisa, mas... Não, não, não Lindão Não 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 Tudo bem Hoje, 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 só hoje, a gente vai sobreviver no Minecraft com desafios misteriosos Pra fazer challenges misteriosos É o seguinte, funciona da seguinte forma A gente faz desafios com desafios desafiando a gente É assim que funciona Entendi Então, hoje, a gente vai ver qual o desafio misterioso que nos rege, João Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Manda bala Já acabou, bum, bum, bum Ah, cara, 10 segundos, você vai levitar Você não pode pular E cuidado com a bigorna Não pode pular, é ruim Que bigorna? Ah! Achei, achei a bigorna Ah, achou uma boa Achei a bigorna Tá, não pode pular, deu ruim mesmo Deu ruim pra mim, João Deu ruim Ah, velho, deu ruim Eu já morri quantas vezes pra essas bigornas? Quantas vezes eu já morri pra essas bigornas, João? Ô, uma pergunta Como é que a gente pega o cobweb? O cobweb a gente pega com aranha A gente precisa de teia de aranha Precisa de nove teias de aranha A gente vai ter que matar a aranha de qualquer jeito Não, nove teias de aranha faz uma lã Não, uma lã faz com quatro Tá sabendo, tá sabendo Esses são os desafios que a gente precisa, né? Os desafios que a gente precisa fazer É ser pego numa teia de aranha Ou seja, a gente vai ter que fazer uma cobweb Numa teia de aranha pra gente se prender Comer seis onos de aranha E matar quatro creepers É fácil A gente não pode pular, mano A gente não pode pular Mas a gente levita a cada 10 segundos, João Então tá fácil, ó A gente só precisa fazer, sabe o que? Slab Só que a gente tem que ter cuidado com as bigorna Que não para de cair bigorna, velho Eu já morri quantas vezes com essas bigorna aqui Meu Deus, meu Deus Eu não morri nem até agora, né? É porque você tá esperta, entendeu? Eu não tô tanto Vou fazer muito desse negócio aqui Que vai ser... Vai precisar Eu vou falar uma parada Cuidado quando for atravessar o rio Cuidado quando for atravessar o rio Eu tô com sério Eu não vou nem atravessar, João Pelo amor de... Meu Deus, ele tem bigorna em todo canto, João Olha quanta bigorna, velho As bigorna estão te perseguindo também, não? Não, tô de boa, na real Caramba João, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu queria madeira João! Você não matou o ver na madeira, né? João! Ah, matei Ah, velho, eu demorei todos os tempos Nossa, ainda bem que você fez Ainda bem que você fez Não! Ah, o feitiço contra o feiticeiro Eu boto essa real Tá vendo, galera, como que a vida é? A vida Ela é vingativa, entendeu, João? A vida é vingativa Se você não pensar com a vida Você já era, entendeu? Ah, peguei todos os meus vídeos de volta E ainda um pouquinho a mais Ah! Nossa, cara, que brincadeira Eu derruba aí, mano Vem encerrando Vem embora daqui Pois não Eu vou pra longe Eu vou pra longe Eu quero dizer que você tá preso Venha pra cá Venha pra cá Ah! Vou mudar um pouquinho Vem encerrando Ok, eu vou morrer se eu sair daqui Eu não posso sair debaixo de uma árvore Pera aí Parou pra pensar aqui Se a gente for pra caverna, João Vai vir, vai vir pra perto de mim Vai vir? Vai vir pro pau? Seu... Não Seu safado Você tá tentando me jogar pra me agora Seu safado Deixa de ser... Safado Deixa de ser safado Cara, safado, velho Ah! Você vai muito morrer, tá ligado? É, sai daqui Vai pegar sua madeira, velho Nossa! O cara me matou pra arrumar minha madeira E reclama da minha vida Mas pode Eu vou fazer minha vida Segundo os meus cálculos, João Se a gente Cavar pra baixo e entrar na caverna Não tem como o bigorna cair dentro da gente Só tem um problema Como a gente tá flutuando A gente tem que ficar muito perto Você tenta me matar Seu herda João, vai completar seu vidinho Ele pode tentar me matar Me dá uns itens aí, pô Você me matou Eu te dou pedra Pronto, eu vou te dar um pouquinho de pedra E um pouquinho de madeira Aí você vai me deixar em paz? Talvez eu deixe Ok, entra na caverna aqui que eu tô Pronto, agora está melhor Estamos juntinhos, João Pega essa picareta Como? Tá no mesmo espaço Não tem como pegar Deixa eu abrir então Vou abrir aqui então Ok, deixa eu matar esse zumbi antes Sai de perto, João Eu saí voando Ok, matei Tranquilo Ok, eu vou te dar algumas coisas E você vai me deixar em paz Né? João! Corre! Ok, ok 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 O Creeper é uma das missões Eu explodi ele Foi mal Eu explodi ele Estava aqui, mano Com certeza, estou indo Minha donzela Minha donzela Me salva aqui Tá bom, vou matar esse zumbi Pronto Salvei Está salvo, João Está salvo Olha aí Olha aí A gente só tem que matar aranha E matar Creepers É isso que a gente tem que fazer no vídeo hoje Ela é minha donzela Para de me matar Você não está me jogando para se matar eles, João Para me matar Não vai, zumbi Eu vou matar eles João! João, para Matei eles Meu irmão, eu vou te deixar para morrer Você está ajudando? Você me deixou preso sem item Você roubou meus itens Você me matou Ó, ó Você vai vir para cá Você vai me matar Você vai me matar Ei, eu estou falando sério Você vai me matar Eu estou falando sério Você segue sua vida E eu sigo a minha Ah Salvei no coração João Você não vai me devolver Ah não Você não vai me devolver, né? Você não vai me devolver Você não vai me devolver, né? Você não vai me devolver Meu irmão, é pra isso Meu irmão, velho Eu te dei carinho, velho Eu fiz tudo para você, velho Na moral Você vai fazer isso mesmo Você vai fazer isso mesmo, João Como é aquela frase mesmo? Não, velho Life Snake Não, não quero saber não Não quero saber mais dele Não quero saber mais dele Eu vou morrer Foi o Matheus Ah não, mentira Está zoando isso Foi o Matheus Ah Eva Eu tenho chance Eu tenho chance De pegar os itens Aqui vai eu Mundo cruel Aqui vai eu Ah, João Você tapou tudo, velho Você me foi tapando o caminho, velho É, do jeito é ser honesto Do jeito é ser honesto O cara é muito safado Olha que vida Olha, meu Deus O que eu achei Não pode ser Alguns itens Com o Creeper Mano, eu achei a aranha Eita, a aranha morreu Ok Ok Calma aí que eu estou num duelo Matei o Creeper Ok, faltam três Creepers Beleza Só faltam três Creepers Matei um aqui Faltam só três Tô toda cagada, velho Ok, o Enderman Não, não, não Matei dois Creepers já Mentira Você já matou dois Creepers E matei duas aranhas Não, mentira Mentira, João Não, não, não É, a gente enrolou esse tempo todo Porque você estava me atrapalhando E você já matou isso tudo Quando eu perdi não vem aqui um Eu perdi Eu acho que a melhor maneira De a gente sobreviver aqui É ficando dentro de uma caverna Que não tem nem como uma bigorna acertar a gente Porque, ó, esse início de bigorna foi um sacrifício Pra gente ganhar A gente tem que matar quatro Creepers Comer seis olhos de aranhas E você pega uma cove web Qual é a chance De nós dois fazermos isso? Acho que você está com mais chance Na verdade, né? Que você está com vontade Ou não, né? Talvez eu tenha mentido também João Você mentiu pra Mumu Mentiria fácil mesmo Eu estou no momento Eu estou no momento muito difícil da minha vida Eu estou no momento muito difícil da minha vida Mata o Creeper Você matou um? Moe Tururu 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 Eu estou na bordinha de uma lava, João Você acha que você quer falar Quem quem está em perigo aqui? Meu Deus Meu Deus Como é que você quer fazer um cove web Meu Deus Com teia, João Você é de nove Meu Deus, velho Tem uma passagem aqui Tapada por Matei um Creeper Mais um Mais um pra conta, bebê Mais um Creeper Só faltam mais dois Creepers Tem uma passagem tapada só por bigornos aqui Você tem noção desse B.O., João? Tenho noção, sim Que eu estava por aí Foi você aqui? Isso aqui foi você? Peraí Então você está dentro da minha caverna aqui? Não Como é? Ah, passagem tapada Foi o cavando Para o fumo e na bigora Gente Olha, você é uma pessoa vingativa? Não, não Não Nem foi vingativa Por isso eu não fui com uma vingança Foi o que eu queria fazer mesmo Meu irmão, só tem zumbi Se o objetivo fosse matar zumbi Eu já teria ganho De tantos zumbis que eu já matei aqui Uh O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui embaixo, João? Meu Deus O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é um perigo Como é que eu Como é que eu saio daqui, velho? Meu Deus, João Eu estou arriscando minha vida aqui Isso quer dizer onde? Não sei Dei a volta e o mundo parei no mesmo lugar Você acredita? Este é bom Ah! 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 Não! Eu quebrei o negócio aqui Caiu o bicho em cima de mim Caiu o que? Nossa, eu quebrei um bloco Caiu o zumbi em cima de mim Vai, coisa boa Meu, que medo Que cagada Tem que isso? Nossa, ele estirei de zumbi Aleluia Não! Não! É o que? Ok Esse buraco é perigoso Alguém está passando por vários apuros, hein? Não, João Esse buraco aqui é perigoso Esse buraco aqui é perigoso, véi Tem que ter deitar esse buraco aqui Oh, 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 oh 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 chaotic OH OH! Acho que deu errado Você sabe Ah, se for Pelo horário que eu vi Ok? 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 Não! De novo, véio! De novo, véio! agora. Nossa, eu perdi todas as oportunidades pra minha vida. Todas. Todas elas. Opa. Você não abre o buraco, velho. Não, não. Não foi você, né? Não, porque eu acho que não. Ok. Agora sim. Agora vai. Agora vai. Agora vi vantagem. Não vi vantagem nenhuma. Agora vi vantagem. Três. Morre. Três. Três. Falta só mais um. Só mais... Que susto! Quer me enfartar, homem? Quer me enfartar, João? Me roubaram seus creeps. Ah, eu explodi todos já. Nem adianta. Eu explodi 70% dos creeps que estão aqui. Juro. Não tem mais nenhum. Pior... O pior é que eu tô colocando tocha e eles vão sumir mais ainda, né? Ok. Achei. Achei. Achei o quê? A mais esperada. A teia! Aham. Foi ela mesma. Foi ela mesma. Achei uma teia. Ok. Tô bem. Tô bem. Uma teia só. Poderia ser pior. Poderia ser nenhuma. Eu estou com uma. Tá? Então... Vou aproveitar as oportunidades. Você achou uma teia mesmo? Uma teia. Mas, uma pergunta. Você caiu nela? Não. Tipo... Achei uma teia de aranha. De... Eu matei uma aranha... Uma teia. Entendeu? Ah, tá. Tá. Então foi um fio. Foi. Um fio. Fio. De aranha. Porque teia é uma coisa mais complexa. Ok. Tem uma bruxa aqui. Eu tô com um problema. Sai. Sai. Ok. Desfixando o seu passado. Que meu passado? O que você tá falando? Eu explodi outro Creeper. Eu não canso de explodir Creeper. Mas o que é isso, velho? Mas é que tá, né? Pelo menos sem encontrar algum. Mas eu não canso de explodir eles. O que adianta? Aranha. Mais uma aranha. Teia. 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 João, é... Só por curiosidade. Quantas teias você tem? Ok. Você tem mais do que eu. Não mais! O que eu tenho mais agora? Feliz. É. Você tá feliz? Tô feliz por você, ué. Você é minha amiga, apesar de tudo. Apesar de tudo. Apesar de você ser chato e tudo mais. Apesar de ter milhões de problemas. Apesar de minha apesar de caber mais de 5 mil reais. Mas eu não vou usar. Então nem adianta pegar. Não, pera. Eu posso pegar e fazer uma espada. Eu achei diamantes. Apesar de apesar. Tu quer saber? Eu achei diamantes. Olha isso. Tô se formando aqui. Eu achei. Eu achei. Diamantes. Diamantes. Eu fiquei. Rica. Rica. Eu fiquei. Mas e amizades? E amizade, velho. Eu achei diamantes, velho. Eu achei diamantes. O que foi? O que foi? Eu ia morrendo de queda. Porém. Fui salvo. Pelo que? Pela levitação. Cagada. Eu achei diamantes. Tururu. 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 E é muitos. Nossa, são muitos, velho. Eu achei muitos. Eu não achei pouco. Achei muitos diamantes. Tem mais de 6 aqui. Quer me dar 2? Não. Beleza. Yeba! Uhul! Se eu quebrar o comando aqui do mapa, não fica brava, não. Mas o que é isso? O que é isso? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tô tão feliz. Eu estou tão feliz. Ok. Agora com essa espada, talvez eu consiga finalmente matar um creeper sem ele explodir. Ou não, né? O que é? Sem que eu não sou otimista. Ah, porque você é você. Estou destruindo meus sonhos aí? Eu acho que eu achei o meu último creeper. Eu acho que eu achei o meu último creeper. Vem pra cá, pipinho. Vem. Vem pra mamãe. Eu me matei! Não, não se pude. Vai falar aqui. Mantei! Não tem nenhum creeper. O meu último creeper, João. Ok. Então, eu já tô terminando, porque eu já tô com 4 teias de aranhas. 5 teias de aranhas. Eu só boto mais 4. E daí eu como os olhos de aranhas. João, você precisa matar mais 4 aranhas. E eu matei todos os creepers. Você tem noção? Tenho. Estou triste. Por que você está triste, João? Não matei nenhum creeper. Nenhum creeper. Que ninguém já tinha. Será que a Mundo deixa eu empatar com ela? Não. Olha isso. Eu não deixo. Eu estou feliz. Estou feliz, mas talvez... Me mata, bigorna. Eu estou... O que é isso, João? O que é isso, João? O que aconteceu? Você quer começar? Você quer estar malvado? É da época que eu fiquei preso na caverna. Chegou um pouco. Me mata, bigorna. Fico preocupado com você, né? Não, eu quero achar uma aranha. Não, eu acho uma aranha. Ai! Meu Deus, velho. Caiu uma bigorna na minha cabeça. Do nada. Vou até sair daqui, que aqui está perigoso. Posso pressentir o perigo e o caos. É isso aí. Meu Deus. É uma ravina. Ah, agora entendi o que é perigoso. Agora entendi o que é perigoso. É uma ravina. Agora eu saquei. Ai, meu Deus, velho. Mano. Eu vou entrar aqui. Encontro o creep com outro esqueleto junto. Por quê? Vou sair daqui logo que está perigoso. Será que se a bigorna mata não conta, né? Não conta. Coisa mais difícil que eu já passei. Ah! Aranha! Não! Não! Você morreu pra aranha. Eu estava sem vida. Meu Deus, velho. O que está acontecendo com esse mundo? Está cheio de bigorna aqui em todo canto. Meu Deus, João. Olha como está o mundo de bigorna. Minha nossa senhora. Ok. Você tem que achar. Está de noite. Então é fácil achar a aranha à noite, não é? Não é? Ah, matei um creep. Beleza. Boa! Finalmente. É fácil achar a aranha à noite. É morrer! Uma aranha. Mentira que você achou uma aranha. Eu vou achar uma aranha. Eu vou achar uma aranha também. Eu vou achar uma aranha. Juro que faltou muito pouquinho. Aranha. Quase! Ah, velho! Como é que você morreu com uma aranha? Você não estava com espalhamento. É, mas eu estava com um coração. Um. Seis olhos de aranha. Caindo uma teia. Beleza. João, não. João. Olha. João. Eu estou quase terminando. Estou com cinco. João, com o quê? Cinco o quê? Cinco... Teias. Eu estou com oito teias e dois olhos de aranha. Eu tinha mais olhos de aranha. Cadê os olhos de aranha que eu tinha? Comi. Ah, eu acho que eu comi. Eu devo ter comido. É verdade. Para a vida. Para mesmo? Não lembro. Eu não lembro mais. Agora eu não lembro mais. Mas eu tinha mais. Ô, João. Vamos fazer um favor aqui para nós dois? Tipo... Vamos fazer o quê? Um favor para nós dois, velho. Um favor para nós dois. O quê? Olha. Eu já comi cinco olhos de aranha. Eu já consegui cair na cobweb. Eu já... Fiz tudo o que eu tinha para fazer. Né? Sim. Matei crimes. E os seis olhos de aranha? Os seis olhos de aranha que eu tenho aqui. Você tem seis. Aham. Você tem seis. Tenho seis. Seis. Ok. Eu preciso achar um urgente. Eu preciso achar um urgente. Um urgente. Um urgente. Um urgente. Eu vou achar uma aranha por aqui urgente. Ganhei. Não. Não. Você não ganhou não, João. Não. Eu tinha comi tudo. Para mim era o quinto. Mas eu estava no sexto. Mentira. Não. Você não ganhou. Você não ganhou. Eu não acredito. Isso é um fogo é difícil. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu só acredito. Não tem uma placa dizendo eu ganhei. Mas aqui saiu um forte e fiz onde eu estava. Eu não acredito. 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 Tudo bem. Eu não acredito. Então... Eu não acredito. Eu não sabia. Eu comi o último. Para mim era faltar mais um. Eu não acredito. Eu não acredito. João. Não dá. Não dá, velho. Para mim só falta um olho de aranha. Você tem noção? De que só falta um olho de aranha para mim? Você me deu um olho de areia, irmão Obrigado Ok, deu um empate hoje Por quê? Porque sim Tá, hoje deu um empate Cala a boca, foi um empate Galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo foi difícil pra gente completar Mas a gente conseguiu Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado, deixem seu like Se tiverem gostado, deixem seu like E até o próximo vídeo Tchau